Diretamente pra você, bebezinho do meu coração. Vai ter chocolate daqui a pouco aqui no programa. Vai ter, acho que, trufa, vai ter brigadeiro, eu não sei. Só sei que eu quero é chocolate. Você sabe quais são os benefícios do chocolate? Se você não sabe, vai saber daqui a pouquinho. Ô, bebê, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Você se contenta só com um pedacinho de chocolate na hora que você vai comer? Ou você é daquela pessoa que fala, eu não, eu como é compulsivamente. Eu sou uma pessoa estressada, sou uma pessoa ansiosa. Eu não paro de comer, nem que a vaca tuça. Gente, controlar essa nossa mente, essa nossa questão de sem comer por excesso, a famosa comer com ansiedade, que é comer por compulsão, será que funciona de verdade? Será que você tá olhando porque você tá comendo? A nossa psicóloga, gente, a Catarina Rodrigues, está aqui no programa pra falar sobre isso. Seja bem-vinda, minha preciosa, primeira vez na minha casa. Oi, meu amor, tudo bem? Sim, tá aqui. Ai, que nome lindo, que nome ancestral, que nome antigo. Muito obrigada, tá voltando na moda agora, né? É, que legal. O Ká, você vive isso muito em consultório, sobre a famosa compulsão alimentar. E a gente vê muita galera jovem tendo essa compulsão alimentar. E são por vários dos motivos. A minha própria assistora, a minha assessora acabou de levantar o dedão, dizendo eu. Ela vive com um pote de brownie pra cima e pra baixo, faz pedidos por um aplicativo de comida, só coisa que não deve. E você, Jaqueline, sabe o que ela falou pra mim? Tô nervosa, tô ansiosa, Catarina. Olha só. Catarina, e agora? E agora, né? É interessante da gente falar que antes da gente pensar no que é uma compulsão alimentar, a gente tem que entender o que é a ansiedade. Que é o que precede ali a própria compulsão alimentar, né? Tá. E até é interessante da gente começar falando disso, porque saiu uma pesquisa recente que nos últimos dois anos, teve um aumento exponencial no número de pessoas que passaram a querer saber, né? O que é a ansiedade, o que é... Tem gente que não sabe o que é, quais são os gatilhos que isso realmente acaba tendo na nossa vida, que faz com que a gente seja uma pessoa ansiosa, né? Exatamente. Então é legal a gente começar desmistificando isso aí. A ansiedade, ela é um estado de atenção ou de tensão de alguma coisa que tá por vir. Só que o que a grande maioria das pessoas não sabe é que a ansiedade, ela é natural, ela é orgânica, ela é assim, é uma emoção como a sua raiva, o seu medo, a gente sente. Ela tem que ter, tem que estar no nosso corpo, né? Ela tem a sua função. Então desde criança, adolescente, adulto, todo mundo sente ansiedade. A diferença tá no nível. Então a gente tem a ansiedade, que ela é, a ansiedade saudável. Então a ansiedade que faz com que você planeje a sua semana, a ansiedade que faz com que você fique com aquele friozinho na barriga quando tá acontecendo alguma coisa. As borboletas que a gente tomou fumo. Exatamente. Ou quando você tá vendo um filme de terror e você fica com aquele estado de tensão. Será que ela vai morrer, gente? Será que, né? Não tem essa coisa, aquela adrenalina também? Exatamente. Então essa é a ansiedade do dia a dia, essa ansiedade que faz com que a gente continue vivo, continue buscando as coisas. Esse é um nível bom, um nível aceitável, um nível que a gente procura. Mas tem um nível que vai um pouco acima. É o nível que começa a ter esse excesso de energia e o nosso corpo, ele é muito sábio. Então ele entende que tem um excesso de energia, ele vai procurar alguma forma pra baixar. Então o que é mais comum? Rol a unha, sabe assim, aquela balançadinha no pé, quando você começa... E tudo eu, amiga, para de me descrever, Catarina. A balançar o pé, exatamente. Olha o Xuxa na câmera mostrando a mão lá também, rol a unha, e vem... Exatamente. E todo mundo tá sofrendo de um acertado. Eu fico aqui, assim, uma chacoalha do pés. Exatamente, mas esses são mecanismos naturais que o nosso corpo encontra pra baixar. Mas também tem os mais agravados. Então aqui a gente pensa numa crise de ansiedade, numa crise de pânico, a gente pensa em problemas pra dormir, problemas na alimentação, e é aí que entra a compulsão alimentar e os problemas relacionados a transtornos alimentares. Você de casa sofre de ansiedade? Você desconta tudo na comida? Sabe o que você vai fazer agora? Vai lá no RIC TV Maringá, no nosso YouTube, manda lá, fecha o olho e digita, bebê. Vai, 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 vai e fala, eu preciso compartilhar, tá? Se você sofre disso, a gente vai dividir com a Catarina essa tua dúvida e ela vai chamar você pra conversar, tá? Acho que é importante a gente ter esse programa pra dividir as nossas dores também. Entra aqui agora o que que é, minha amiga, compulsão alimentar, pra quem não sabe ainda o que é. Bom, vamos lá. A compulsão alimentar, ela é um transtorno que tá dentro dos transtornos alimentares. Ela tem ali como característica a ingestão de muita comida em um curto... Muita caloria, né? Exatamente. Em um curto período de tempo. E juntamente com isso, a pessoa começa a se sentir culpada, começa a se sentir mal, então começa a comer escondido. Sabe aquela coisa? Vou comer no meio da noite. Comendo embaixo do travesseiro, à noite, pra que ninguém perceba. Exatamente. E pra ser considerada uma compulsão alimentar, precisa acontecer pelo menos umas duas, três vezes na semana e tem que ter uma frequência. Nesse momento, a pessoa começa a ter prejuízos na vida, além do prejuízo físico, óbvio, O prejuízo mental, que já tá acontecendo, a pessoa passa a querer se afastar dos amigos, a querer se afastar da família. Então, a gente percebe que qualquer transtorno, seja ele qual for, qualquer transtorno mental, não afeta o indivíduo só na mente, mas em todo o contexto. A pessoa passa a não querer sair, a não querer se relacionar, trabalhar mal. A vergonha de tudo, né? Do quê? A vergonha dela também, né? Exatamente. Do corpo que ela tem, ou talvez ela não enxergue isso, mas dela se sente inferior a todo mundo e também tem isso. Então, essa... E aí, assim, a gente fica... Hoje a gente tem um Instagram, né, que acaba, acho que, ferindo mais essas pessoas ainda que sofrem, né, com esse tipo de transtorno, porque você vai lá, você olha uma modelo, você vê e você fala, nossa, e muitas até entram no próprio Instagram, tipo, anulando a comida mesmo, mostram a rotina de não comer, de fazer um jejum muito prolongado, não que isso não seja bom, mas pra quem tá sofrendo com a compulsão, que é o excesso de comida, ela nunca vai chegar naquele corpo. Ótimo, e aí que a gente entra numa diferença que é fundamental pra quem quer perder peso, né, que é a diferença de você olhar pra comida como um estilo de vida, né, então você mudar o estilo de vida e ter como consequência a diminuição, né, do peso da balança, ou você tá ali de paz, as pazes, né, fazer as pazes, como que tá na balança. E de uma dieta, porque uma dieta a gente tem um fim, um estilo de vida não. Um estilo de vida saudável, qualquer ali chutada no balde do final de semana, é uma exceção e não a regra, entendeu? E aí, a probabilidade de você entrar em um transtorno alimentar, seja esse uma bulimia, uma anorexia ou uma compulsão alimentar, é mínima, porque você passa a olhar seu corpo e se relacionar com a comida de uma forma diferente. Entender o que você coloca na boca também, e tudo começa pela boca. Exato. Então, e muita gente quando tá, passou pela compulsão e tá começando a se readequar com a alimentação, encarando essa água de uma forma diferente, que até então era um refrigerante, que estava aqui dentro e hoje é uma água, mas você vai no encontro com seus amigos, por exemplo, e a Catarina tá aqui como, acho que é a prova mais viva disso, porque em consultório você vive, ah, não, mas eu fui num churrasco, só come um pedacinho agora. Isso é muito tentador pra quem tá querendo levar uma vida mais regrada, eu digo, no âmbito de saúde mesmo, porque ela já veio, né, eu vou te falar isso como propriedade, porque eu já pesei 98 quilos na minha adolescência. Eu tinha uma compulsão alimentar absurda e eu só entendi quando ele veio o pé na bunda de um namorado meu. e eu entendi que ele não me aceitava daquele jeito, preferiu terminar e eu não entendia que eu tinha aquele corpo, eu não tinha esse entendimento. E eu comia, comia, pelo contrário, eu entendi que aquilo não me fazia bem, que aquele corpo não me pertencia e eu comecei a entender o alimento de uma forma diferente. Múdico, aí você começou a passar a ter consciência do que você tava comendo. Eu pertego a Jaqueline comendo essas coisas, eu falo, Jaqueline, isso não é bom, não hoje, agora. Agora, quando tiver 40 anos com a minha idade, você vai entender. Então, eu educo os meus filhos todos a entender da alimentação que ela é um prazer, que ela tem, através da alimentação, uma grande responsabilidade com ela, não só com o físico, mas entender que aquilo é bom pra um futuro, né, então tem mais os alimentos mais saudáveis, o, digamos assim, a salada, não que a gente não coma as besteirinhas, né, gente, mas acho que a introdução alimentar, ela tem que estar na mesa de todas as famílias, porque mostrar que é o lado bom. E não é legal esconder uma barra de chocolate embaixo do travesseiro à noite, enquanto você vai dormir. Tá aí uma compulsão. Sim, exatamente. E percebe que não se trata do comer, igual você tá falando, não comer só salada e não comer chocolate, mas ter esse equilíbrio, ter essa consciência. Eu costumo falar, pras pessoas que me procuram, né, com essa questão da alimentação, pra no momento que for comer, fazer um questionamento. Pra que que eu tô comendo? É fome? Não. Ou você quer vontade de beber água, por exemplo, a sede, né? A gente tem essa desconexão com o nosso corpo, a gente passa a ser compulsivo, não só com a alimentação, mas como outras coisas, né? Então, quando você para e você reflete, até mesmo com as crianças, a gente acha que as crianças não têm essa consciência, mas elas têm. Então, passar, você tá com fome? Ou você tá com sede, né? O que que você quer comer? E se a minha filha diz assim, Catarina, mãe, eu não tô com fome, então não como. Eu não sou que ela vai e tuxa a comida na goela dessa criança. Quando ela tiver com fome, ela vai. O forçar também não é legal, porque ela pega uma birra, dá comida, de uma maneira. Então, se ela tiver com fome, o prato vai estar dentro do micro-ondas e você vai esquentar isso daqui, isso que você vai comer. Exatamente. Não é chocolate depois, não, você vai comer. É, porque aí a gente começa a desvincular a ansiedade do ato de se alimentar. Alimentar é cultural, a gente precisa se alimentar, a gente precisa se alimentar pra viver. Quando tem uma comemoração, a gente senta. Os melhores encontros estão em uma mesa, né? Quer encontrar com uma amiga, vamos tomar um café, um casamento, vamos fazer uma festa com comida. E sempre tem a comida envolvida. Até velório tem comida, gente, hoje em dia. Então, assim, pegou a dica da nossa psicóloga Catarina aqui. Vai colocar em prática? Eu já disse, corre lá no RIC TV Maringá, conta pra mim, pra ela, como que tá essa tua relação com os alimentos. Tem que ser gostoso, leve, não pode ser forçada, senão a gente não leva nada a sério nessa vida. Obrigada, minha amiga. Beijo, beijo, beijo. Maravilhosa! Bom, saindo desse assunto que é mega interessante sobre como você se alimentar.